Já de volta do nosso comercial, vamos então conversar com o Anderson a respeito da nossa promoção poupança premiada. Como que eu faço para participar da poupança, essa poupança maravilhosa que dá din-din, né? Eu acho que o valor todo aí dá mais uns 2 milhões, né? Boa noite, tudo bem Anderson? Boa noite Tamires, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao programa da Tamires. Muito obrigado. Sempre é uma honra estar aqui e poder falar aí no teu programa. Para nós é muito agradável, pode ter certeza que sim. Trazer informações para os nossos associados e não associados. E é tão bom poder falar dessa promoção poupança premiada, né? Por quê? Porque ela dá din-din, gente. Olha, nós estamos aí, né? O comércio está reagindo, tudo está, né? Então é um dinheiro sempre bem-vindo. Isso mesmo Tamires. Então nós estamos com uma campanha da poupança premiada, né? Desde o mês de março, como você disse, no início do programa. E é uma campanha que vai distribuir mais de 2 milhões e meio de prêmios. Olha, é dinheiro, gente, hein? 2 milhões e meio. E como que funciona? Para mim participar, como que eu faço? Para participar, Tamires, você precisa ser um poupador ou ter uma conta corrente, né? Com uma poupança integrada. E a cada 100 reais que você deposita em conta, né? Em conta poupança. No produto poupança, você concorre com o número da sorte, né? Então se eu depositar mil reais, eu tenho 10 números da sorte. Depois tem também, né? Aquela depositar, eu vou depositar um tanto de dinheiro, eu terei números para concorrer. Isso mesmo. Que a gente fala que é o número da sorte, né? Então, como que funciona tudo? Tamires, se você hoje fizer um investimento em poupança, a cada 100 reais você concorre ao número da sorte. Sim. Então, se você investir mil reais, você vai ter 10 números da sorte. Você pode dobrar a tua chance, conquistar mais que um número da sorte com uma aplicação se você fazer programado, né? Sim. Ah, vou fazer 100 reais programado durante alguns meses, vou fazer mil reais, vou fazer 10 mil. Então, assim, ao invés de ser um cupom quando ela é programada, ela é 2 a cada 100 reais. Ótimo. Agora, se eu faço lá, 100 reais, eu tenho um número da sorte? Sim. Esse número da sorte, ele vai valer para todos os sorteios ou é para um sorteio? Não, vale para todos os sorteios. Do início ao fim da campanha. Um ano da campanha, praticamente. Então, eu estou concorrendo a todos os prêmios. Isso mesmo. Já começou e já tivemos sorteio, né? Sim, sim. Já tivemos aqui na cidade ou não? Tivemos, tivemos aqui na cidade. Isso, é bom demais. A sorte está rondando. Tivemos, no mês de abril, um sorteado que levou 10 mil reais. Eita! 10 mil. Já ajuda, né? Já fizemos a entrega para ele. Já? Já. Isso é bom demais. Vamos lá. Quem já tem a poupança Cicred? Está concorrendo? Quem tem? Eu tenho a poupança Cicred. Eu estou concorrendo a todos os prêmios da promoção ou não? Então, Tamires, você vai estar concorrendo se você fez um investimento nessa poupança a partir do dia 14 do 3, que foi o lançamento da campanha. Aquela poupança que eu fiz há quatro anos atrás? Não. Tem que ser aportes em poupança a partir do dia 14 do 3 de 2022. Então, está aí, gente. Não é porque você tem a caderneta de poupança que você está concorrendo. É. Né? Por exemplo, eu fiz tudo isso aí. Agora está na hora do eu ir lá, então... E colocar mais dinheiro lá. Colocar mais dinheiro e ter o número da sorte. Né? E concorrer aos din-din, então. Como acho meus números da sorte? Isso aí é pelo site? Como que é? Sim, é um site, né? Os associados, eles costumam fazer os investimentos e acredita que vai sair com cupom, né? Até pela sustentabilidade, né? Não é nada físico, é tudo virtual. Então, os números da sorte você pode acompanhar pelo site poupançapremiadascred.com.br. Coloca lá, muito simples, coloca a tua agência, o número de conta ou CPF que você já vai ter a lista dos teus números da sorte. Os números da sorte, eu vou ficar sabendo de todos os ganhadores ali também. Sim, sim, também. Eu entro no site lá também e eu vou ficar. Vai ter todas as informações lá. Vai ter a relação, no caso. Isso. E os números da sorte acumulados também vão estar lá. Aham. Que bom. Agora, o sorteio acontece toda semana ou todo mês ou é trimestral? Como que funciona? Vamos lá. O sorteio da campanha poupança premiada, ele acontece todas as semanas. São 5 mil reais por semana. Vai ter um sorteio de meio milhão em outubro, que é o mês da poupança, e um milhão de reais em dezembro, que é o último mês da campanha. Mês de outubro é o mês da poupança? Mês de outubro é o mês da poupança. Então, o sorteado pode estar ganhando... Meio milhão. Meio milhão na poupança premiada. Gente, vale a pena. Então, está escrevendo, fazendo... É uma poupança diferente, né? Não é isso? Eu tenho minha cadeia de poupança. Eu vou ter que abrir uma nova cadeia de poupança? Não, Tamir. Isso pode ser na mesma. Na mesma. Só que tem que ser a partir... As aplicações têm que acontecer a partir do dia 14 do 3. Mas foi lá hoje na agência e ia aplicar... Dá tempo? Dá, dá tempo, sim. Não só na minha agência, em todas as agências estão... Da Vale do Piquiri? Da Vale do Piquiri e da Central Paraná. Ótimo. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, elas querem participar. Com certeza. Como eu fiquei com muita vontade de participar. Então, é só chegar na Cicred e ver tudo. Que dá tempo de participar. Sim, sim. Vai que sai esse um milhão aqui em um arão, hein? Pois é, a gente sempre está torcendo para isso, né? Sempre. Claro, quem fala da Cicred, sempre que está entrevistando um gerente, a gente sempre quer que as coisas aconteçam na nossa cidade. Com certeza. Sempre isso é muito importante, né? Eu disse no programa anterior, que eu participei, que na agência que eu estava, teve um ganhador de meio milhão. Francisco Alves. Francisco Alves. Foi a maior festa lá. Meio milhão. Meio milhão saiu no município que é menor que Morama. Menor que Morama. E o primeiro mês que eu estava aqui na agência, saiu 10 mil. Esse homem é pé quente. Olha, se a gente não confiar nesse gerente, não acreditar, ele é pé quente, gente. Aliás, muitos prêmios, outros prêmios têm saído para a nossa cidade, gente. Fica antenado, para vocês só observarem como é bem interessante. Interessante isso. Então, ele veio para cá, ele é pé quente. Então, ele está lá na Avenida Brasil, viu? Quando que termina a nossa promoção? Eu sei que termina em dezembro, mas você não tem uma data certa. A nossa promoção, você pode investir até dia 12 do 12, de 2022, e o sorteio final de um milhão acontece no dia 17 do 12. 17 do 12, então, acontece? O sorteio. O sorteio. O sorteio final. De um milhão de reais. Já vai sair o milionário nessa data. Estou dentro. Vou ter certeza que eu farei parte desse um milhão. Não só desse, mas de muitos outros sorteios. Porque aqui eu estou com a tabela de todos os sorteios que acontecem. O sorteio acontece toda semana. Todas as semanas. Acontece no começo da semana, meio da semana ou final de semana? No começo da semana. No começo da semana, a pessoa já trabalha a semana inteira, já sabendo que está com o dinheiro no bolso. E está com os 5 mil no bolso. Ótimo. Hoje, as pessoas, para fazer parte desse crédito, para ser um associado, como proceder para ser uma pessoa hoje, para que ela possa fazer parte da nossa grande cooperativa? Hoje, para se tornar um associado, é muito simples. A cooperativa é livre de admissão. Então, basta você nos contatar via WhatsApp, nas redes sociais, ou ir até na agência, comprovante de residência, comprovante de renda, e os documentos pessoais, você já consegue abrir uma conta corrente, vincular, ter uma poupança integrada. Qual o valor mesmo para mim abrir uma conta? Hoje, o valor expressivo é de um real. Um real você passa a ser dono do empreendimento, ter uma parte desse empreendimento. É verdade, gente. E eu posso falar para você que o cheque é garantido. É garantido. A gente vai ter a prestação de contas, né? Lá vem o chequezinho da Cicred, porque eu sou associada à Cicred já há 18 anos. E já fui delegada da Cicred e tudo, né? Só que o presidente não me passou a me dar de xerife, viu? Mas que eu fiz parte, eu fiz. Eu fiz parte de muitas situações da Cicred e que foi maravilhoso, inesquecível. Conheci a central, né? O presidente me levou até lá, conheci. Então, é muito importante isso. A cooperativa Cicred está crescendo muito, muito, muito. E é um orgulho para nós que fazemos parte dela, não é, Anderson? Com certeza, com certeza. Cada agência aberta é uma vitória, né? É uma conquista, é uma comemoração. É. E ganhando espaço nos centros maiores é muito importante, né? A Paulista já. Paulista. O Jacques. O Jacques Pacheco está lá agora, né? Então, agora a gente só conversa via internet, né? Mas tudo bem, qualquer hora que ele vier para cá, a gente conversa com ele, né? Para vocês matarem a saudade aí dos Jacques, para ele falar um pouquinho lá da Paulista. Isso mesmo. Isso é gostoso. Para a gente encerrar, em rápidas pinceladas, como que está o convênio saúde com a Cicred? O convênio saúde com o Cicred, ele está acontecendo. Está crescendo. Está crescendo muito. Nós estamos hoje com dois gerentes de negócio voltados a este público. O Wesley e a Ana. O Wesley e a Ana. Eles ficam na prospecção, né? De abertura das contas, na associação das contas das clínicas, dos médicos, dos profissionais de saúde como um todo, né? E hoje, nós temos uma plataforma dentro desses consultórios, dentro dessas clínicas, né? E que o paciente chega, né? Ou o cliente dessa clínica chega. E para ele fazer um procedimento, às vezes no cartão faria até cinco vezes, no máximo dez vezes. Nós conseguimos realizar esse procedimento até em 48 vezes. Nossa! 36 vezes, né? Então, e tudo ali, muito rápido. Sobe a documentação, pela clínica mesmo, nem precisa ir até a agência. E você tem a aprovação ali em minutos do seu procedimento. Então, aquela cirurgia plástica que a minha amiga está sonhando há tantos anos, ela pode realizar? Pode, com certeza. Hum, que chique, né, gente? Isso é muito bom. Cicred sempre facilitando, né? E sempre, né, trazendo novidades para a gente. Com certeza. Para, assim, ficar um pouco mais, né, para eu me fazer entender. É como se fosse hoje você chegar em uma revenda de veículos, né? Que você tem lá o Cicred financiando o teu veículo, né? Lá na concessionária. Então, na clínica, o Cicred está lá também para conseguir fazer a realização desse sonho aí. É a verdade, gente. Tem muitas clínicas boas na nossa cidade que já está bem envolvida. Legal. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho final aí para o pessoal de casa. Legal. Sobre um real lá, que você disse, né, também, para fazer a abertura de uma conta, né, se tornar associado. Então, se você fazer um aporte na conta capital de cem reais, né, ao invés de ser um real, nós conseguimos também o número da sorte e são sorteios mensais esse aí. De dez mil reais. Foi esse que saiu aqui para o Moarama. Então, nós temos a campanha da poupança e do capital premiado. O capital premiado também, gente, vale a pena, hein? Vale a pena. Quanto mais você investe, né, ele rentabiliza 100% da SELIC, é um investimento hoje muito rentável, né? Talvez o mais rentável que nós temos hoje e ainda você tem a chance de ser sorteado aí com dez mil reais mensais. Como aconteceu já. Como aconteceu. Aqui na nossa cidade. Com o nosso pé quente, Anderson da Cruz. Com certeza. E me coloco à disposição, né? Estamos ali na Avenida Brasil, mas temos três agências aqui na cidade, né? Temos aqui na Londrina com a Charlene, temos no shopping com o Romulo. Estamos com certeza de portas abertas aí para atender a todos. É isso aí. Passe a ser um associado à nossa cooperativa Cicred. Vale a pena. Que Jesus abençoe grandemente e obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos mais um convidado especial da nossa cooperativa Cicred. 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 Cicred.